Nós estamos com a ex-deputada Silene Guimarães e assessora especial do governador que muito tem feito para a população jataiense. Ela já fez, ela faz e ainda vai fazer. Nós temos a certeza que temos alguém ali, juntamente com o governador Marconi Perillo, que busca benefícios para a população jataiense. Silene, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos aí que estão nos assistindo. É um prazer voltar a falar na TV Jataí e dizer, Liliane, que nós não terminamos a nossa missão aqui na Terra, como eu sempre falo. Enquanto o vídeo eu te vejo, eu quero estar lutando pela nossa cidade, pela nossa região e pelo nosso estado. E a semana passada eu estava em Goiânia e eu estive na Secretaria de Saúde, juntamente com o vereador Vinícius, com o vereador Tiago Maggioni, lutando lá por aquela verba que foi prometida do governador, de 2 milhões para o hospital regional. mas lá foi, teve que ser feito alguns ajustes na documentação aí do hospital, para que essa verba saísse o mais rápido possível. Fazendo com que tivesse um convênio direto com a Prefeitura, para não ter que passar por votação na Assembleia, para que nós pudéssemos receber essa verba, para estar ajudando aí na compra de equipamentos novos para o hospital, antigo hospital regional de Jataí. E eu quero parabenizar os padres, né, os freios que vieram para Jataí, para fazer com que o nosso hospital, antigo hospital regional, não acabasse, não morresse e ficasse só na saudade. Então, eu cumprimento e agradeço a eles e a toda a comunidade, a todas as lideranças de Jataí, que têm brigado por isso. E, como eu disse, nós estamos lá, correndo atrás desses 2 milhões, prometido, e se Deus quiser, tudo está encaminhado, vai dar certo. E também aproveitei para estar falando com o presidente da Getop, comentários que saíram que é o trecho da 184, da COSAM, para frente, ali ligando a GO 220, vindo de Montevidil, que não ia ser feito. E eu me preocupei muito com isso, fui até o presidente da Getop, e ele me disse que negativo, que está tudo de pé, que a empleiteira vai começar imediatamente. Ele disse que talvez até esse mês ainda viria aqui para fazer esse lançamento desse trecho, e se não pudesse vir, que a empleiteira já chegava para continuar esse trabalho. Assim eu espero. Foi uma conversa do presidente da Getop, e nós estamos aguardando aí esse trecho, tão sonhado, tão esperado por toda a população daquela região e de todos nós que precisamos desse tráfego com mais dignidade. E o governador sensível que foi, atendeu a todos os pedidos nossos aí, no que tange a essa GO 184, que são pedidos antigos, e que eu nunca parei de cobrar, desde quando eu era vereadora, de ver o tamanho da necessidade dessa GO ser asfaltada. Então, eu acredito que o resto desse trecho vai ser iniciado imediatamente. Agora, Silene, é importante uma cidade, um município como o Jatair, ter representantes, assim, tão presentes como a nossa cidade tem, né? Tem você, tem os vereadores, tem também o Victor Priori, que estão sempre ali ao lado do governador, pedindo benefícios aqui para a nossa cidade. É verdade, a união faz a força, né? Tudo que a gente tem feito é em nome do grupo, em nome de todas essas pessoas que você mencionou, que tem lutado, brigado pelos interesses de Jatair, e estamos trabalhando de mãos dadas, porque, dessa forma, nós tenhamos mais resultado. Às vezes, um não pode acompanhar o outro na audiência, mas está falando em nome de todos, como dessa vez estavam dois vereadores lá conosco, na audiência não pôde estar o Victor, não pôde estar o Fernando, por motivos sérios deles, né? Por motivos particulares deles, mas nós estávamos lá falando em nome deles também, porque a união nossa aqui, desse grupo, faz a diferença. E também, Liliana, estive com o secretário de Segurança Pública, estive na sala dele, conversei muito sobre a situação de Jatair, e lá ele me passou que todas as viaturas vão ser trocadas há poucos dias, meses aí, da nossa cidade, do nosso estado, vão ser trocadas e vai mandar mais algumas viaturas a mais para nós, caminhonetes, que essas caminhonetes vão ser destinadas, às vezes, mais para algumas para a zona rural. Então, eu fiquei muito feliz de ver que o governador tem investido em todas as áreas, e não tem esquecido a segurança pública, porque, infelizmente, o nosso estado já está em uma situação de muita violência, a nossa cidade não deixa de estar para trás, nesse sentido, que a gente não queria, de maneira alguma, que a violência chegasse até Jatair, mas, enfim, até Goiás, nosso Brasil inteiro, mas, infelizmente, nós estamos vendo aí muitas situações difíceis e situações tristes que as nossas famílias jataienses têm passado e o nosso povo do estado de Goiás também tem passado. Então, tem que se fazer investimento grande na segurança, e o governador está muito preocupado com isso, Liliana. Então, foi assim, várias audiências que eu estive em Goiânia na semana passada, atendendo vários outros segmentos também, a GEAB, buscando lá para ver se conseguimos mais cheque e reforma e tantas outras coisas. Então, eu, quando vou para Goiânia, eu não vou para brincar, para passear. Pelo contrário, eu não tenho tempo, um minuto sequer, quando eu estou em Goiânia, só trabalhando, chego no meu apartamento, tipo, sete horas, oito horas da noite e no outro dia cedo, no batente, outra vez. Porque... Tem que gostar do que faz, né, Silene? Porque podemos dizer que é uma vida cigana. Fica lá, fica aqui, correndo atrás de benefícios para outras pessoas. Realmente, tem que gostar, tem que se doar. É verdade, Liliana. Não é fácil largar a sua casa, largar a sua família. No caso, o meu comércio, eu deixo tudo para estar lutando, para a comunidade. Então, a gente sempre fala, a família em primeiro plano. Lógico que a família é em primeiro plano. Mas, na minha vida política, às vezes, a família tem que entender que, às vezes, estão ficando em segundo plano porque eu tenho uma outra família para cuidar, que é a comunidade, não só de Chataí, mas da nossa região e do nosso estado. É uma missão que Deus me deu. E eu tenho que terminar meus dias de vida aqui na Terra cumprindo essa missão, né, com muita força, com muita responsabilidade, com muito amor, que é o que você falou, que se não tiver muito amor, não consegue. essas viagens que eu fico quase toda semana para lá e para cá, vou segunda, volto sexta. Então, não é fácil. Mas essa força que eu tenho não é minha, Liliana. Essa força é de Deus. Eu peço tanto a Ele para me dar força, para me dar coragem, sabedoria, inteligência, humildade que Deus tem me dado. Então, eu agradeço a Ele todas as horas da minha vida por tudo que Ele tem feito por mim, pela minha família, pelo povo da nossa cidade, pelo povo da nossa região e do nosso estado de Goiás.